É uma honra ter você por aqui. Se você deseja iniciar sua jornada de yoga junto com o Sadguru, conheça o curso que preparamos para você clicando no link que está na descrição desse vídeo. A pergunta decorre da primeira pergunta que foi feita, e como você disse, é sobre quão intenso é o seu desejo. Agora, quero dizer, meu problema é, digo, minha falta de disciplina em muitas coisas, incluindo que não sou capaz de manter a disciplina de fazer regularmente meu Shambhavi. E de alguma forma eu acho que é porque, é claro, se eu aspiro por isso, se desejo algo sinceramente, então a disciplina viria a acontecer. Então a aspiração está sempre relacionada a uma certa situação e um certo tempo, ela vem com a situação ou com o tempo? Ou podemos fazer algo para intensificar a própria aspiração? Há quanto tempo você não sente fome? Algumas horas. Realmente com fome. Quando sentiu isso pela última vez? Porque a maioria das pessoas nunca se permite sentir fome. Elas comem ao longo do dia. Faz quanto tempo que você se sentiu realmente, realmente com muita fome? De vez em quando, sim. Me diga quanto tempo faz? Realmente, realmente com fome, quero dizer... Eu quero dizer... É claro que fome acontece, então comemos, mas não sei quando estive com tanta fome que eu... Ok, então já faz muito tempo. Sim, sim. Porque a fome não é uma experiência que você esqueça, ela é intensa. Então, se você jejuou por três, quatro dias, então você vai usar tudo. Um movimento extra de dedo você não fará. Você irá usar tudo cuidadosamente, dirá apenas o que quer dizer. Você não vai falar blá, 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 não falará assim. Você vai com cuidado porque agora as energias estão limitadas e você sabe que tem que estar de uma certa maneira. Nenhum treinamento é necessário, simplesmente porque você está com fome. Você se torna quieto, você se torna assim. Da mesma forma, se a aspiração por algo for simplesmente como a fome, se sua aspiração for forte o bastante, tudo se encaixará por si só. Você não tem que trazer disciplina em sua vida, você não tem que procurar por um guru, nada. Tudo se alinhará por si só se sua aspiração for forte o bastante. Então, o problema é que não existe a aspiração porque há muito petisco. As pessoas que estão petiscando o tempo todo, elas não sentem fome. Por que você está petiscando? Petiscar neste momento significa que você está tentando satisfazer a sua aspiração. A aspiração humana é expandir ilimitadamente, mas você está satisfazendo a sua aspiração com compras, assistindo a uma partida de críquete, vendo cinema, conversando com alguém, lendo algo, se distraindo com um milhão de outras coisas. Portanto, apenas passe alguns dias, sem nada. Simplesmente você pinta seu quarto de branco, ok? Uma cadeira confortável, mas olhos abertos, sem dormir. Alerta e abertos. Sem ler, sem pensar, sem criar uma nova filosofia, nada. Simplesmente sentado. Você verá. Inicialmente, você pode sentir que está ficando louco, mas depois de algum tempo, você verá. Claramente. O que é que esta vida está desejando, isso se tornará 100% claro para você. 100% claro para você. Não haverá dúvidas sobre isso. Então, essa é a razão pela qual nós criamos espaços. Um ashram existe para que você possa vir e fazer uso dele para o seu sadhana, compreende? Que você venha, invista uma certa quantidade de tempo em um ano, pelo menos uma semana ou duas, apenas para este aqui, nada mais. Apenas, se você sente que este ser vale a pena, se você sente que este ser merece, pelo menos, esse tanto de atenção, você deve dar-lhe, pelo menos, algumas semanas durante um ano. 50 semanas para você. 50 semanas para o mundo. Duas semanas para você. Só para você. Não para o seu corpo, não para a sua mente, não para entretenimento, não para a sua família, apenas para você. Você precisa entender isso. A melhor coisa, a coisa mais importante e a coisa mais bela que você pode oferecer às pessoas à sua volta é você ser um ser humano evoluído? Sim ou não? Nem seu dinheiro, nem sua riqueza, nem suas besteiras, nem seu trabalho é que farão a diferença. Estar com você é que é uma experiência maravilhosa para as pessoas à sua volta. Sua família, as pessoas com quem você trabalha, seus amigos, todos aspiram estar com você, porque é uma experiência maravilhosa estar com você. Esta é a melhor coisa que você pode fazer para qualquer ser humano à sua volta. Isso é tudo o que lhes aspiram, não é? Mas agora, o problema é que você está procurando por aquela pessoa maravilhosa. Ah, eu encontrei essa pessoa maravilhosa. Por que diabos você não é aquela pessoa maravilhosa? Por que você nunca prestou atenção a isso? Você pensa que algo que está acontecendo à sua volta é mais importante do que este é? Não, não, não. A qualidade de sua vida é essencialmente determinada pela qualidade do que este é. Como este é, é assim que será, onde quer que te coloquemos. Se te colocarmos no céu ou no inferno. A experiência e a qualidade da sua vida são determinadas por como este é, não como a situação é. Você deve passar algum tempo sem petiscar, então saberá o que é a fome. Uma vez que você estiver faminto o suficiente, então você saberá o valor da comida, não é? Do contrário, você não saberá o valor da comida, o que ela significa. Simplesmente não coma por 24 horas. E então, quando alguém servir uma refeição, não engula imediatamente. Apenas sente lá, espere por dois minutos. Apenas olhe para a comida, veja o que ela significa para você. É vida lá sentada no prato? Não alguma porcaria, não algum material, não alguma coisa? É vida? É a sua vida lá sentada no prato, não é? Se você vir os alimentos assim, experiencialmente, a maneira como você lida com a comida vai mudar ou não? Sim? Isso é tudo. Portanto, se você criar apenas uma semana onde você simplesmente... Não se preocupe, se você vier, nós vamos consertar. Veremos como consertar isso para você. Se consertarmos de uma certa maneira, então, você verá que querer saber o que isto é irá se tornar de primordial importância em sua vida. Uma vez que existe a aspiração, tudo mais se alinhará. O céu e o inferno trabalharão para você. Eles começarão a trabalhar para você se a aspiração for grande o suficiente. Ninguém poderá... A palavra orgasmo sempre significa sexualidade. Mas essa não é verdade. Essencialmente, um orgasmo significa um estado de êxtase internalizado. Ele está sendo usado geralmente na linguagem com relação à sexualidade, porque, infelizmente, para a maioria das pessoas, provavelmente elas não tiveram nenhuma outra experiência maior do que a intensidade física da sexualidade. A maioria das pessoas nem sabe nada mais do que isso. Então, eles começaram a usar a palavra orgasmo para a sexualidade. A palavra orgasmo significa muito mais do que isso, que todo o seu organismo atingiu um certo ápice. A sexualidade não faz isso. Ela dá a você uma certa sensação de atingir o pico, mas não leva a um ápice absoluto, onde todas as células do seu corpo explodiriam. Então, é que sexualidade ou sexo é uma atividade inadequada para ser descrita como um orgasmo. Deus, se você quer se contentar com coisas limitadas, você pode experimentar a sexualidade, o álcool, as drogas. isso só vai te escravizar, isso não te liberta, porque isso não é ananda, isso é apenas prazer. O prazer é sempre emaranhado. As pessoas buscam o prazer, essencialmente, porque falta alegria, porque falta bem-aventurança. Se você está adiante, você definitivamente não buscará prazer, não é mesmo? Se você estivesse nesse momento realmente radiante, você buscaria prazer? O prazer é apenas uma sombra da bem-aventurança. Nunca é a coisa real. Ele apenas dá a você uma sombra. Mas, quando você não conhece a coisa real, até uma sombra serve. Eu não sou contra isso. Mas, se você não perceber a limitação do prazer, você ficará emaranhado nele. Quanto mais e mais você busca o prazer, mais e mais você fica emaranhado nos objetos de prazer. Mas, quanto mais e mais bem-aventurado você se torna, mais e mais você se liberta de tudo. Quando você está verdadeiramente radiante, nada é necessário. Não é necessária comida, não é necessário dormir, nem mesmo a vida é necessária. Na verdade, quando você está verdadeiramente radiante, você está disposto a morrer. Por favor, veja isso. Apenas aquele que está constantemente disposto a morrer a cada momento da sua vida, apenas aquele irá conhecer a vida. Porque, se você não souber cair no abismo da vida, você nunca conhecerá o ápice da vida. A vida é uma dentro da outra. Esse é o problema. Mas as pessoas pensam que uma está contra a outra porque estão usando sua mente lógica para decifrar a vida. A vida e a morte estão uma dentro da outra. Elas são uma após a outra? Elas não são uma após a outra. Elas são uma dentro da outra. Por favor, veja. E somente se você estiver disposto a cair naquele abismo da morte, você conhecerá o ápice da vida. Geralmente, na língua inglesa, se você estiver em uma condição desesperadora, nós dizemos, é dito em inglês, você está caindo em um poço sem fundo. Por favor, entenda isso. Olhe para a natureza superficial da compreensão das pessoas. Se um poço não tem fundo, não existe mesmo nenhum perigo, não é? É a coisa mais maravilhosa. Se algo não tem fundo e você cai nele, é uma queda livre, eterna. Só porque existe um fundo, existe um problema. Aconteceu uma vez. Shankaran Pillai caiu do segundo andar e ele se machucou. As pessoas se reuniram ao redor dele e perguntaram, a queda te machucou? Ele disse, seus idiotas, não foi a queda, foi a parada. Nunca é a queda. É sempre a parada que te machuca, não é? Porque a glândula pineal está ativa. Esse é um aspecto da sua fisiologia que está muito próximo da sua consciência. O resto da fisiologia é sobre a sobrevivência, mas a glândula pineal é um aspecto de sua fisiologia que está muito, muito perto de transcender o físico. Na tradição yógica, essa doçura é chamada de amruta ou ambrosia ou elixir da vida. se uma gota entra no organismo, de repente, todo o organismo se acalma, todo o organismo se lubrifica e funciona bem. O desespero no organismo acaba, o desespero na mente acaba. Então, ambrosia significa que você encontrou seu próprio prazer. Se você é extremamente alegre dentro de si mesmo, você encontrou o amruta dentro de você, você é extremamente, você está em um estado extremo de agradabilidade. Agora, estar com as pessoas não é mais sobre extrair prazer delas. Estar com as pessoas é apenas apenas estar com elas. Somente agora você é verdadeiramente capaz de amar. Do contrário, é apenas um truque de abra-te sésamo. Eu te amo significa acredite você ou não, naquele momento, eles se fazem acreditar em você porque eles também precisam de algo, você também está precisando de algo. Não é? É como, você sabe, ali babá e os quarenta abra-te sésamo, significa que se abre. É assim mesmo, eu te amo, significa que muitas coisas se abrem. Agora, ao fazer isso, eu não estou dizendo que é certo ou errado, essa é a maneira que as pessoas levam a vida, não há nada nisso, mas ao fazer isso, a verdadeira possibilidade de conhecer um sentimento intenso de amor dentro de si está perdida. Você está aqui constantemente procurando o que eu posso tirar dessa pessoa, o que eu posso tirar daquela pessoa. Isso é uma trapaça. é chamado de caso de amor. Mas é uma trapaça. Mas se você estiver extremamente extasiado por si mesmo, quando estiver com as pessoas, vai ser sobre compartilhar o seu êxtase. É sobre, se elas não estiverem tocadas por isso, de alguma maneira tocá-las com isso. Ao mesmo tempo, não é por causa da abstinência que alguém consegue isso, é por internalizar suas energias que você consegue isso. não é simplesmente que alguém está se abstendo de sexo e de repente suas energias estão todas organizadas e estão se elevando. Isso não é verdade. Se as suas energias se organizam e começam a se elevar, a necessidade da sexualidade pode evaporar para você, mas isso não o deixa incapaz. Isso não deixa você impotente, mas a necessidade desaparece. Não é mais uma coisa compulsiva. E não é apenas isso. Toda a compulsão desaparece ao invés de ver o que você pode extrair delas. Todos os fundamentos da sua vida irão mudar. Sim e não, no sentido de que não é a sexualidade que a limita, mas a excessiva identificação com o físico que a limita. não é a sexualidade em si que se torna uma barreira, mas o apego ao físico que ela cria que definitivamente se torna a barreira. Essa pergunta vem de certa quantia de fragmentos, as fofocas que você ouviu sobre como você poderia assimilar seu próprio sêmen e elevá-lo para a sua possibilidade mais alta. Sim, é verdade. verdade. Entendi.